1 minuto e 5 Major foi pra cima do turtle Plano de ouro, mais uma vez C4 vai ser plantada Cara, é duro Vai guardar essa arma, porra Tá de brincadeira, cara Porra É duro, velho Cara, nessa altura Do campeonato Nós tá tendo que explicar que você guarda num 2x5 É duro, velho Eu fico com a impressão Que, porra, é aquilo Ninguém assiste essas nossas lives, velho Ou assiste achando que a gente só fala merda, velho Eu fico com a impressão Obrigado.